Se trabalha a recibos verdes, existe uma aplicação que o pode ajudar. A ATGO é uma aplicação móvel que foi desenvolvida pelas finanças para simplificar a vida de quem emite recibos verdes. A aplicação é gratuita e está disponível para os sistemas operativos Android e iOS. Para aceder, só tem de a descarregar e entrar com os dados do Portal das Finanças. A ATGO permite emitir e consultar recibos, faturas, faturas-recibos, tal como faz no Portal das Finanças, consultar os dados da atividade profissional, visualizar estatísticas com os principais indicadores da atividade e ainda analisar a evolução dos seus rendimentos. Para passar um recibo através da aplicação, basta clicar em Emitir. Depois deve escolher o tipo de documento e a data da prestação do serviço. De seguida, deve indicar os dados da prestação do serviço. Neste caso, vamos escolher pagamento dos bens ou dos serviços. Tem de fazer também uma breve descrição do serviço prestado. O passo seguinte é indicar o valor base, que é o valor que combinou com a entidade a quem prestou o serviço. E depois escolher o regime de IVA e de RS. Por fim, deve colocar os dados da entidade a quem está a passar o recibo e clicar em Validar. E depois escolher o valor base, que é 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 o